Olá, eu sou a Anny, nutricionista e professora, e estou aqui no primeiro dia do ano para te desejar um feliz ano novo. Eu sei que para algumas pessoas a virada do ano não representa nada, para mim particularmente. Eu gosto muito desses marcos, desses ciclos, termos de 2017, inícios de 2018. Assim como eu valorizo muito os ciclos das estações do ano, os ciclos da lua, mas isso é papo para um outro vídeo. O que eu quero deixar de recado nesse primeiro vídeo de 2018 é que a gente faça, tire um momento aí, pode ser desse primeiro dia do ano. Eu particularmente, eu já fiz esse momento de reflexão em dezembro, que foi traçar algumas metas para 2018, que eu gostaria de realizar, alguns sonhos, alguns desejos. E também listar as coisas que aconteceram em 2017, que eu quero deixar em 2017, que eu quero que 2017 leve. Então, você pode fazer essa lista. E um terceiro exercício é fazer uma carta, como a gente chama de carta de gratidão, agradecendo as coisas que aconteceram em 2017. Então, você pode guardar tanto a carta de gratidão, quanto as metas para 2018, em um lugar especial na sua casa, e que você possa, periodicamente, consultar. Mas, enfim, eu acho que é uma prática que eu faço desde pequena. Quando eu era mais nova, eu fazia sempre a retrospectiva do ano com os meus pais, com meus irmãos. As coisas já aconteceram de bom. E eu acho que é bem importante fazer esse momento de reflexão. Mas, a minha ideia com esse vídeo é te estimular a fazer tanto a carta de gratidão, quanto a carta do que vai deixar em 2017, quanto os planos para 2018, e te propor a você incluir um plano novo, uma meta nova para 2018, se você desejar participar do projeto Comer Sem Culpa. Esse projeto Comer Sem Culpa, na verdade, a proposta dele é que a gente vive num mundo de restrição, restrição de dinheiro, restrição de tempo, restrição de várias dietas, do que pode, do que não pode. E a proposta é que a gente sabe disso, que toda restrição, ela gera compulsão, e a compulsão gera culpa. Então, muitas vezes, nesse início de ano, a gente para para fazer promessas, do tipo, vou ficar 15 dias sem comer doce, ou eu vou ficar 30 dias, enfim, restringindo o sem beber refrigerante. Essas promessas, muitas vezes, você até consegue fazer durante 15 dias, durante 30 dias, mas, no momento que você fura ela, você se sente um pouco frustrado, e acaba, enfim, desistindo daquele projeto, e comendo uma quantidade maior de alimentos, e depois você entra num ciclo de que você não deveria ter comido, porque você estava num momento de restrição, e por conta disso você se sente culpado, e entra, você volta a fazer um novo ciclo de restrição. Então, e consequentemente o peso sobe, e na verdade, a proposta é que se você decidiu comer determinado alimento, você não tem que se sentir culpado, você não fez nada de errado, né? Então, a proposta é começar 2018 com esse projeto Comer Sem Culpa, tá? Então, eu vou ao longo dessa primeira semana do ano te dar algumas dicas para você comer sem culpa, tá? E estimular isso, então, não é um projeto para você perder 10 quilos em um mês, e nem revolucionar a sua alimentação durante o verão, não é isso. Mas o recado é, mesmo que você coma alguma coisa fora do que você planejou, não tem problema, tá tudo bem. A proposta só é que você volte para o planejamento o quanto antes, tá? Então, eu considero essa mudança de relação com a comida, o primeiro passo para um emagrecimento sustentável, para melhorar a qualidade da alimentação, para melhorar a relação sua com a comida. Então, você comer sem culpa é uma das principais estratégias. Bem, então, a ideia é exatamente essa, que você mude a relação com a comida, esse é o primeiro passo para melhorar a qualidade da alimentação e ter um emagrecimento mais sustentável. Eu espero que você entre no nosso projeto 2018 Sem Culpa, Comer Sem Culpa. Vai ter, como eu falei, uma sequência de postagens sobre esse assunto, para te ajudar a comer sem culpa. Se você tem algum amigo que ainda come e se sente culpado depois, alguma amiga, não deixe de marcar ele aqui nesse vídeo, para que ele possa acompanhar todo o conteúdo que vai ser disponibilizado. E, bem, no final de 2016, eu fiz uma promessa que eu faria dois vídeos novos toda semana no canal, passei 2017, fiz todos os, toda semana, dois vídeos sobre alimentação, nutrição e saúde. E aqui eu quero, né, prometer que 2000, minha proposta, né, que 2018 a gente mantenha esse modelo, os dois vídeos novos, para trazer mais conteúdo e mais informação, sempre baseada em evidência. E é isso, um feliz ano novo para você. E fica, acompanha, né, Facebook, Instagram, LinkedIn, enfim, que a gente sempre posta conteúdos novos diariamente, baseado em evidência científica. Um bom ano!